Tomando Charlie, Charlie assegurado, o inimigo tem ar, capturem os objetivos Asegurando Bravo Tomando Bravo B assegurado, tomamos o controle Perdendo B Tomando Charlie, Charlie Tomando Charlie, Charlie Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Perdendo o B. Helicóptero de ataque inimigo a caminho. Perdendo o B. Fizemos o que fomos vagos para fazer. Bom impacto. Localizado. Fizemos o que fomos a ferrar. Fizemos o que nos damos. Fizemos o que nos damos. Tchau.